Aí pode ser relacionado para o clássico, Botafogo encaminha a contratação de lateral esquerdo e novidade no Fluminense. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Sports, eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo na noite desta sexta-feira, é claro, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado nos assuntos, mas antes, é claro, peço humildemente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o seu like. A sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho e para o crescimento do nosso canal e o seu like faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol. Galera, muito obrigado pela sua inscrição, pelo seu like, sem enrolação, vamos aqui às informações desta sexta-feira movimentada, falar sobre o clássico de amanhã entre Fluminense e Vasco, valendo pela terceira rodada do Brasileirão, jogo que acontecerá no Maracanã às 4 horas da tarde. Trazendo aqui a última parcial de ingressos, informação do nosso amigo Wellington Campos, amanhã será dividido 90-10, 90% para a torcida do Fluminense, 10% para a torcida do Vasco, haja vista, o Fluminense é o mandante da partida. E a informação é o seguinte, até o momento 21.223 ingressos vendidos, o setor norte, que será o setor do Vasco, acesso é nível 2 e 5, ingressos esgotados, aproximadamente mais de 4 mil ingressos vendidos no setor norte para a torcida do Vasco. Falando mais um pouco da partida, a informação que acabou de sair no canal do Lucas Pedrosa é o seguinte, o Paê pode ser relacionado para o clássico entre Vasco e Fluminense. Avaliado pelo departamento médico e com muita cautela, o Paê tem tido uma ótima evolução. Caso seja relacionado, o jogador camisa 10 do Vasco começará no banco de reservas até para evitar qualquer tipo de problema, mas a informação é que o jogador tem tido uma ótima evolução do problema, na lesão que ele sofreu no joelho e pode estar apto para essa partida à disposição do técnico Ramon Dias. Outro jogador que pode ser relacionado e ter a sua estreia é o volante Hugo Moura, contratado recentemente para ajudar na marcação, na questão do meio de campo do Vasco. Hugo Moura já está regularizado no mid e pode fazer a sua estreia no clássico também contra o Fluminense. Agora, falar também sobre mercado da bola, o Londrina acertou o empréstimo do lateral esquerdo Lauan para o Vasco. O jogador de 19 anos vai integrar inicialmente o Sub-20 do time vascaíno e fica no clube até o final de 2024. No Vasco, Lauan chega para suprir uma necessidade do Sub-20. A posição tem apenas Leandrinho, que tem treinado também com os profissionais e Alex do Sub-17. No profissional, o Vasco tem o Lucas Piton, o lateral esquerdo Vitor Luiz, que foi recém-contratado na última janela do Curitiba. Portanto, na base, no Sub-20, estava ali utilizando até o Leandrinho nos treinamentos com o profissional. E a informação é que Lauan chega aí para ajudar no Sub-20, na lateral esquerda. Muita sorte para o garoto. Bom, falar aqui também que o Vasco encaminhou uma informação que nós trouxemos no primeiro vídeo, no nosso giro de notícias da manhã. Encaminhou a saída do volante do Deluca para o Ceará nesta sexta-feira. O jogador de 24 anos deve ser emprestado ao Vozão até o final do ano. Apenas detalhes contratuais separam a assinatura e o anúncio da transferência neste último dia de janela. Agora, trazer mais informações aqui do mercado da bola. Falar também sobre o Botafogo. Informação que saiu, segundo a galera do canal do TF. O GE também trouxe essa informação, nosso amigo Gilberto Santana. A informação é a seguinte, Botafogo encaminha a contratação de Cuiabano, lateral esquerdo do Grêmio. No último dia da janela doméstica, o Botafogo encaminhou a contratação de Cuiabano. Em definitivo, Cuiabano tem 21 anos e chega para um setor considerado carente no clube. Já que Marçal tem sofrido com lesões e por isso também Hugo tem sido a única opção. Cria das categorias de base do Grêmio, Cuiabano fez apenas 4 jogos nesta temporada. Tem sido titular nas duas últimas partidas da equipe contra o Grêmio e contra o Atlético Paranaense por conta da lesão de Mike. Então, essa informação nós já estamos, inclusive, apurando, trazendo alguma atualização sobre o acerto desta contratação e caso da chegada do jogador ao Botafogo. Não é novidade que você vai acompanhar aqui no canal BTB Esportes. Agora, trazer uma fala ontem da coletiva do técnico Arthur Jorge, perguntado ali pelo nosso amigo Cícero da ESPN, em relação à opção do Arthur Jorge em começar com o Tiquinho Soares no banco e escalar o Matheus Nascimento. Ficou nítido ali, em relação à equipe, não ao Tiquinho, mas em relação ao coletivo, mesmo que o Botafogo tenha vencido a partida ainda, a insatisfação do técnico Arthur Jorge, que é conhecido como um técnico que tem um perfil ofensivo, à toa que ele vem escalando ali o time com 4 atacantes e o normal seria o Botafogo ter uma impulsão, ter uma intensidade em relação a resultado e a gols. Então, o técnico demonstrou ali uma insatisfação, mas, claro, feliz com a vitória, com os primeiros 3 pontos da equipe do Botafogo e falou ali, explicou, em relação a não entrar com o Tiquinho Soares como titular. Acompanhe. Dora, seja bem-vindo, seu primeiro jogo aqui no estádio de Newton Santos. Uma curiosidade que todos nós ficamos, acho que a torcida do Botafogo também, só você pode explicar melhor por que o Tiquinho Soares não começou jogando. Foi uma questão técnica e tática, você preferiu começar com o Matheus Nascimento, ou houve um acordo por desgaste físico, poupar o jogador? O que é que aconteceu realmente, por favor? Bem, nós temos que avaliar tudo aquilo que é o momento, o contexto. Nós vimos de dois jogos muito exigentes do ponto de vista físico. Queríamos poupar mais o Tiquinho neste jogo. em total consonância com ele, porque conversámos antes, achámos que era o melhor também. Vamos ter domingo novo jogo, temos Libertadores a seguir, Flamengo depois logo a seguir. Portanto, é uma sequência de jogos muito difícil e onde nós temos também que claramente passar esta mensagem de que temos que ter um elenco capaz e equilibrado para podermos dar resposta às exigências, não pensar apenas e só que temos uma equipa de 11 elementos e que vamos andar à volta disto. É importante nós termos esta capacidade, hoje de uma forma consciente, de total acordo com o atleta, porque volto-lhes a dizer, conversei com ele sobre isso, porque senti que podia ser um momento importante de hoje fazer descansar, contrário àquilo que eu queria, logo após os 20 minutos tivemos que o meter dentro do campo, portanto, e vocês viram que ele terminou fisicamente mais desgastado, há alguns atletas que nós temos que saber de uma forma mais equilibrada, hoje era a ideia, tendo também obviamente confiança naquilo que o Mateus podia fazer e aquilo que nós lhe desempenhamos enquanto missão, infelizmente para ele saiu muito cedo, sem grande oportunidade de poder agarrar também esta oportunidade que era importante para ele. Agora vamos falar mais sobre o mercado da bola, sexta-feira muito movimentada, fazer aqui aquele resumão para você ficar atualizado, oficial, Nicão é o novo reforço do Atlético Paranaense, contratado por empréstimo junto ao São Paulo até o final de 2024. Agora informação sobre o Cruzeiro, notícia que foi até divulgada pelo Vener Casa Grande, a opção de compra de Rafael Cabral no empréstimo pelo Cruzeiro ao Grêmio é de 1 milhão de euros, cerca de 5,5 milhões de reais pela cotação atual. Outra informação oficial também é o zagueiro Pedro Henrique, ex-atlético paranaense, é o novo reforço do Red Bull Bragantino. Lembrando que é importante o Bragantino se fortalecer no setor defensivo, eu estava vendo aqui alguns números, nos últimos 10 jogos foram 13 gols sofridos. O Bragantino tem muita carência no setor por conta até mesmo da saída do seu principal jogador, Léo Ortiz, que nessa janela interna foi para o Flamengo. Outra, agora saindo aqui das notícias do mercado da bola, falar sobre o Fluminense, uma novidade, o técnico Fernando Diniz treinou com o seu time nesta sexta-feira no CT, Carlos de Castilho, em preparação para esse clássico, essa partida contra a equipe do Vasco neste sábado. A informação é a seguinte, durante a atividade o técnico Fernando Diniz indicou que o volante Martinelli volta a atuar como volante, assim Manuel fará a dupla de zaga ao lado do Felipe Melo. Nós trouxemos a informação pela manhã até que o Fluminense tem retornos importantes em relação ao Marcelo, ao Felipe Melo, jogadores que estavam ali sendo poupados devido ao desgaste físico e outros jogadores que estão voltando de lesão. Muito importante para ajudar o Fluminense nessa sequência, nessa temporada do campeonato. Saindo aqui da informação do Flusão, falar sobre o Flamengo, mais precisamente sobre o jogador Alan, que exaltou muito ali a postura, a convivência com o técnico Tite, o quanto o Tite ajuda a desenvolver mais o profissionalismo e o desenvolvimento, o desempenho dos jogadores em campo. E o Alan tem sido um desses jogadores que, após retorno de lesão, tem recebido mais chances, mais oportunidades, foi titular na vitória contra o São Paulo por 2x1 no Maracanã. E a projeção do Alan, em entrevista à Flá TV nesta sexta-feira, é voltar a ser aquele Alan do Atlético Mineiro. E por isso ele exaltou muito o Tite, que vem contribuindo pela evolução do jogador nesses últimos tempos. É claro que a gente sabe que o Alan veio numa contratação junto ali ao Galo, até de uma forma muito cara no passado. O Alan sofreu essa lesão, ficou fora em um tempo da temporada, mas está recebendo essa oportunidade e vai ser muito utilizado ali no meio de campo pelo técnico Tite, até por conta também da questão da temporada. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, o Flamengo vai enfrentar o Amazonas nessa terceira fase da Copa do Brasil. Então tem todo esse desgaste, a logística, pelo fato de vivermos num país continental. Então ter um elenco encorpado, ter jogadores como o Ala no elenco é muito importante, ajuda demais. Bom galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias. Amanhã voltamos com mais informações sobre o Clássico, sobre os jogos do Brasileirão. E claro, tendo mais uma informação, um plantão urgente, um ao vivo, uma transmissão, vocês sabem, já conhecem o canal BTB Esportes em todos os lugares. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!